A vantagem do feirão é que nós temos aqui no mesmo ambiente diversas construtoras de imobiliária, são 5.620 imóveis sendo ofertados e a grande vantagem do feirão é a facilidade que a pessoa tem para pesquisar preço e o foco do feirão este ano são as linhas de crédito do programa Minha Casa Minha Vida e dentro das linhas de crédito Fundo de Garantia. Então, a pessoa interessada em adquirir um imóvel, sem dúvida o feirão é uma oportunidade.